Você é dedos, que eu te quero tocou Você é beijo, que eu te quero beijou Você é vênus, que eu te quero soprou Não sou desses homens, eu te quero atenção Você é dedos, que eu te quero tocou Você é beijo, que eu te quero beijou Você é vênus, que eu te quero soprou Não sou desses homens, eu te quero um tempão O dedo, dedos, dedo é dez e é dois Tocando essa cor desde os pés do teu chão Buscando afinar um satélite à toa Boa! Não sou desses homens, eu te quero um tempão Doido desejo chupando o dedo num bico cheio de bêbados Tembados, chutando os prédios, pregando prego no prego O réu da razão do suplico Cuspe fútil nessa estrada careada Só você ao meio fio de luz Contra a mão sinalizada No mapa do meu nada No mapa do meu nada Tensão emocionada Tensão emocionada Trajetos com os teus fios Você é dedos, que eu te quero tocou Você é beijo, que eu te quero beijou Você é vênus, que eu te quero socou Não sou desses homens, eu te quero um tempão Doido desejo chupando o dedo num bico cheio de bêbados Bêbados, chutando os prédios, pregando prego no prego O réu da razão do suplico Cuspe fútil nessa estrada careada Só você ao meio fio de luz Contra a mão sinalizada No mapa do meu nada No mapa do meu nada Tensão emocionada Trajetos com os teus fios Você é dedos, que eu te quero tocou Você é beijo, que eu te quero beijou Você é vênus, que eu te quero sopro Não sou desses homens Eu te quero há um tempo Eu te quero sopro Eu te quero sopro